Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chores por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino à felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Pra ele Pra ele Não chores por ele Eita nóis, hein?